E aí galera, vamos falar sobre material para profissionais, né? Na área do entretenimento e da música, principalmente, tá? Hoje em dia, diferente de, sei lá, décadas atrás, né? Quem não tem um clipe, um videoclipe apresentável, né? Porque não basta ter apenas a sua música, um CD. Hoje em dia, quem não tem um clipe é considerado um produto incompleto no mercado. Então, é claro que eu vejo isso como algo positivo, porque quanto mais materiais nós temos para os músicos, né? Para os artistas, para os cantores, compositores, né? Quanto mais material, melhor, porque nós trabalhamos diferentes tipos de mercados, né? Então, hoje em dia, nós estamos mesclando o mundo do áudio com o mundo do vídeo. Então, nós temos as empresas no setor do áudio, que são as produtoras, as gravadoras, né? Os grandes estúdios, os produtores, empresários. E temos a indústria do vídeo, a indústria de quem trabalha no mercado cinematográfico e assim por diante, né? Então, hoje em dia, nós temos lá as pessoas que produzem as músicas e depois disso é feito um trabalho visual. Então, nós temos os trabalhos áudio, visual, tá? O que mesclam juntamente um com o outro e isso faz o artista, ou no caso, o cantor, ter um material mais completo para apresentar um trabalho aí, né? Hoje em dia, nós temos o recurso da internet que veio para somar, veio para ajudar a todos nós, a fim de nós divulgarmos os nossos trabalhos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Como é que eu poderia divulgar os meus trabalhos, né? Que, na verdade, são também trabalhos de outras pessoas, se eu não utilizasse esse meio de divulgar, de explicar, de explanar as pessoas que contatam aqui o nosso ponto de encontro, o nosso canal aqui, né? Como eu poderia fazer isso se eu não divulgasse esse trabalho? Por isso, eu tive essa ideia de simplesmente ligar a câmera e conversar com as pessoas, né? Bater um papo, porque assim as pessoas passam a ficar sabendo. Nós temos agora empresas, né? Antigamente, produzir um clipe era muito mais caro. Hoje em dia, nós temos até smartphones que gravam em Full HD ou até em 4K, que é uma resolução muito interessante, né? Muito grande, na verdade, às vezes eu digo que é até desnecessário, né? Porque é muita resolução, tá? E um próprio smartphone consegue chegar no resultado interessante, claro, que com edições, né? Não é simplesmente gravar um videoclipe. Existem técnicas, existem pessoas profissionais que trabalham nesse meio aí, né? E as empresas, hoje em dia, são muito mais baratas, né? As empresas que trabalham com filmagens são muito mais acessíveis para todos nós. E isso é muito bom. Isso é ótimo, porque nós conseguimos montar um projeto fonográfico, né? Um projeto de áudio, conseguimos criar um material para os artistas e conseguimos fazer de uma forma mais acessível, essa questão de acesso é muito importante, inclusive, mas de forma mais acessível nós conseguimos também produzir ali o videoclipe das pessoas, né? É... O vídeo de hoje, na verdade, era mais para sugerir a vocês, né? Que o material mais completo, ele exige você, artista, ter um material de vídeo também, um clipe, né? Na verdade, não só um clipe. Se você puder produzir com diferentes roteiros todo o seu álbum, todo o seu EP, isso é melhor ainda, tá? Porque você está, digamos, profissionalizando os seus materiais, tá? Você está tornando isso mais completo, mais apresentável para as pessoas, para o mercado do entretenimento, tá? E se vocês desejarem, quem quiser me contatar, eu também desenvolvo as edições de vídeo. Eu tenho aqui no canal alguns exemplos, né? Então, aproveitando, eu quero mencionar para vocês os equipamentos que eu utilizo para gravações de videoclipes também, tá? Eu estou fazendo a filmagem, geralmente eu uso uma câmera menor, que a gente chama de Action Camera. É uma câmera que não trabalha com zooms, né? E ela deixa o cenário, na verdade, todo nítido, né? Ela não deixa aquele tratamento que em filmagem nós chamamos de fog, né? Ele não faz aquele embaçadinho no fundo aqui. Vocês podem ver que o cenário, em resumo, por causa desta câmera, é mais nítido. Porque a tecnologia dessa câmera é diferente, é uma Action Camera. Mas para filmagens profissionais, eu utilizo essa Action Camera. Ela filma em 120 frames por segundo, resolução em 4K também. Como eu faço vlogs, faço vídeos diários, então eu faço numa resolução mais inferior, mas vocês podem perceber que é uma resolução bem profissional. Eu não utilizo filtros para deixar a imagem cinematográfica, porém, existem recursos, né? Quando eu faço o trabalho de filmagens a nível mais profissional, eu utilizo meios para tornar aquele material mais apresentável. Então eu utilizo essa câmera aqui, né? É um modelo Sony Action Camera FDR-X3000. FDR-X3000. Vou deixar aqui também na descrição algum nome por aí para vocês verem. E depois vocês confiram as imagens aí no YouTube do que essas câmeras podem fazer. É a tecnologia trabalhando ao nosso favor, né? Eu tenho também uma Sony Alpha 2, que é a Alpha R2, né? Da Sony. É uma câmera também extraordinária, diferente da Action Camera. A minha lente, ela é específica para fazer um... Ela faz um fog no fundo, né? Que é um tratamento, fica parecendo um cenário de cinema mesmo, né? A filmagem fica extremamente profissional. E eu utilizo também uma Nikon D3100, que é uma câmera mais simples, porém eu utilizo para fazer imagens mais vintage, tá? Também para dar um aspecto diferenciado das câmeras mais atuais que nós temos hoje. Então, com esses materiais de filmagem, eu inclusive investi nisso justamente para oferecer às pessoas um trabalho profissional de filmagem também, tá? Então nós produzimos as músicas e produzimos os videoclipes. Caso você produza a música, né? Por exemplo, uma, duas, três, quatro, cinco músicas no nosso estúdio aqui na The Oliver, eu ofereço para você gratuitamente a gravação do videoclipe, tá? Porque isso é do interesse de todos nós. Então, eu venho trabalhando de uma forma a oferecer serviços a baixo custo nessa intenção, tá? De nós oferecermos um material profissional, né? Um material de qualidade, porém num custo extremamente reduzido. Então, de todas as formas eu venho estudando essas possibilidades para oferecer o melhor trabalho aqui para vocês, ok? Então, esse é o episódio de hoje que eu quis apresentar aqui. Eu vou sempre atualizando, trazendo novas informações sobre esses assuntos. Mas eu sigo à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, meus contatos, sempre na descrição do vídeo. Mais uma vez aqui, mencionando, esse é o The Oliver Studio. Eu sou o Dafferson e até o próximo episódio. Valeu, galera! Fui!